Com votos da família de vida feliz Andar e pilotar com o pássaro de aço Sonhava ao fim do dia me descer cansaço Com as pardas mais bonitas desse meu país O pai de anel no dedo e dedo na viola Sorria e parecia mesmo ser feliz Vamos cantar Vida boa Quando o tempo faz Que felicidade E que verdade de Deus